Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Tocino de novo, de novo, perdão, perdão. Aonde a notícia acontece? Começa de novo. Fala pessoal, tudo certinho? Aonde a notícia acontece? Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junto e vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Se está passando agora pela primeira vez, não tem inscrição? Por favor, se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Curtindo o canal, divulgue para todos os seus amigos. Quanto mais parceiros, melhor. Falando de futebol outra vez, o Candangão lá em Brasília. É o futebol que a gente tem divulgado. O Brasiliense ontem, quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, às 11 horas da manhã, por sinal, horário que eu acho terrível para jogar futebol, né? Dia 26 de agosto de 2020, venceu por 3x1 o Gama na primeira partida da final do Candangão. Certo? Quero agradecer ao nosso amigo Ronald, que pelo particular do WhatsApp, a 1h28min da tarde de ontem, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, diretamente de Brasília, lá onde ele mora, na Ceilândia, me divulgou. Certo? É isso aí. Passou essa informação aí para a gente. Muito importante. Complementando aqui, exatamente, no estádio Mané Garrincha. Então, se está torcendo aí para o Brasiliense, se fala aí para você que ia dar certo, deu, hein? Por sinal, a onda de modéstia a parte, a onda de notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agora o próximo jogo, como falamos no vídeo anterior, vai ser sábado, dia 29 de agosto de 2020. Não me lembro agora o horário, eu passei para vocês em outro vídeo. Porém, o Brasiliense é o favorito, né? Vamos ver se vai confirmar. É capaz que ele vai ser o campeão. Tem mais! Chique na bota! Então, wow!